Oi, amor da minha vida! Gente, que alegria fazer esse vídeo com vocês, cara, que alegria fazer esse vídeo por conta de quê? Finalmente, gente, finalmente, aberturas de caixa da campanha 12, cara, essa campanha que deu um trabalhão lá no site da Avon, vocês lembram que teve um ataque cibernético lá no site, cara, ficamos quase praticamente um mês numa única campanha e, meu Deus do céu, eu tava agoniada pra mudar de campanha, não aguentava mais a cara daquela mulher da revista, aquela caca, não aguentava mais. Vamos de aberturas de caixa e aqui está a nossa caixa, Avon! Ai, que amor, finalmente! Nossa, Avon, gostam de aberturas de caixa e já comece o like do amor, cara! Nosso like lindo do amor, se inscreve no canal, tem uma playlist aqui só com vídeos da dona Avon, então já fica por aqui, tá bom, amiga? E vamos abrir essa caixa logo, né, porque já deu, já deu! A senhora está aqui, ó, vamos abrir essa maravilha! Gente, eu tava numa agonia com essa caixa, que você não tem noção, não, você não faz ideia. Da agonia que eu tava querendo logo que chegasse, que enviasse. Quando mudou o ciclo, eu não acreditei, não acreditei. E tem muita coisa legal aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que essas comprinhas não são só minha, é minha de amigos, de parentes. Olha que coisa linda! Vamos lá, vamos mostrar, vamos mostrar! Bom, começando... Ai, esse é meu! Esse é meu! Comprei logo dois, ó, dois... Como é que chama isso, gente? Paninho de prato, ó, comprei dois pra colocar em cima do fogão. Tá escrito aqui, pra colocar em cima do fogão. Eu vou abrir uma. Eu não gosto muito desse pano de prato pra enxugar a louça, não, confesso que eu não curto. Mas pra colocar em cima do fogão, eu acho bonitinho. E, ó, ele é assim... Aí vem escrito... Sempre verá a água fritar ovo. Cadê a tampa da minha panela? Cozinha temperada com amor. Vem uns dizeres bem bonitinhos, ó, pra colocar em cima do fogão, ou na sua bancada que seja. Então, eu gosto desses paninhos pra isso, tá? Dá bom. Ó, comprei dois. Aí o outro vem outros dizeres, pelo que eu vi. Coloque mais água no feijão. Muito legal! Temos também aqui um spray de tratamento 4D. Aquele blindagem da cor, ó. Esse daqui é da minha mãe. Ela comprou umas tintas e tinha a promoção, né, que esse spray saía mais baratinho. Você comprou na tinta e ela comprou o spray. Mãe, depois a senhora me fala se a senhora gostou. Bensa, mãe! Vocês não pensam pra mãe, pro pai, pra avó de vocês? Eu dou até hoje, gente. Ela comprou as tintas, né, ó. Ela comprou o natural. Acho que é a cor natural que ela comprou. Ó, ela comprou logo dois. Duas tintas na cor castanho natural. É, castanho natural. 4.0. Ela comprou logo dois. E junta aquele sprayzinho, né. Esse daqui é do meu de bebezinho. Ó, da Lilia. Antony e Apolinho. Ó, a Lilia comprou umas coisinhas pra eles. Ai, que lindo, gente. Baby Shark. Baby Shark. Comprou também os potinhos do Minions. Ó, esse daqui que eu achei lindo. Comprou esse. Comprou também esse outro aqui. Acho que é igual, né? Só muda a cor. Manana, manana, manana. Ó, esses dois. Teve um que faltou, tá, amiga? Eu te falei dentro do WhatsApp. Teve um que entrou em falta. Entrou, ficou indisponível. Esse daqui é da tia Elsa. Da mãe dela, ó. Um kit. Que lindo esse kit. Tem glitters. Olha, gente. Que bonitinho. Adorei esse. Tem glitter. Minha amiga também comprou esse kit aqui, ó. De limpeza facial. Que eu tenho um desse, mas eu não comprei na vó. Eu comprei na loja da China na época. E, cara, isso daqui é uma mão na roda. Principalmente você que gosta de cuidar da pele. Gosta de skincare. Tem uma rotina facial aí. É importante isso daqui, tá? Eu tenho um. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui mostrando. Embora, acho que tem vídeo aqui no canal pronto. Mas é um vídeo bem antigo. De quando eu comprei. Mas se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Pelo que eu vejo aqui, ele é bem igual ao da China. Que eu comprei na época. E a Lilian comprou agora porque ela tá cuidando da pele dela. Graças a Deus. Temos aqui uma escobão. Que eu não lembro de quem que é. Não lembro se é da tia Elza, se é da Lilian. Acho que é da Lilian também, ó. Um escobão de tomar banho. Escova para banho. Ó. Esse daqui é da tia Elza. Da mãe da minha amiga. Que é o ralador de alho. Eu tenho. Aquele de raspar, assim, sabe? Eu tenho. Aí a Lilian falou. Sui, eu quero um raspador. Qual que você indica? Eu falei, indico esse que eu tenho. Que é o da Masterchef. Aí a Lilian amou. E a tia Elza comprou também agora. Então nós três estamos com o mesmo ralador. Esse é da minha mãe, ó. Ela comprou dois musk para o meu padrasto. Para usar antes de dormir, né? Aquela coisa que a gente chama. Esse Titanium eu adoro. Eu amo esse Titanium. Eu achei ele docinho, gostoso. E ela comprou o outro. É o... Marini. Titanium e Marini, ó. Também estava na promoção da campanha 12. Que acabou, graças a Deus. Essa é a minha mãe. Eu já sei parar de tinta que eu vou levar para ela. Hoje. Comprei uma escova de cabelo, ó. Porque a minha dessa aqui, será que eu gosto dessa escova? Para, na hora do banho, sabe? Desemagraçar o cabelo. Eu gosto dela para isso, ó. Aí eu comprei, porque a minha quebrou as cerdinhas. E eu comprei esse daqui da Avon. Tomara que também não fique quebrando, né, gente? Ah, esse gel de limpeza eu também comprei. Eu pequenininho, uns de 30 gramas. Porque ele é pequenininho. E o meu, aquele grandão, já estava a metade. Porque eu uso muito esses gels, né? Aí eu comprei esse pequenininho. Que também dá para ele em bolsa, em viagens. Estava na promoção. Estava por seis reais no site, gente. Seis reais. Esse gel aqui, ó. Gel de limpeza facial da... Aquela linha de micelar, sabe? Que eu amei. Tem vídeo aqui no canal também. Ah, esse também é da Lilian. Ó, ela comprou um kit de talher. Para os bebês dela. Achei lindo, amiga. Do Minions também. A linha do Minions, né? Completa. Olha que bonitinho. Fofo. Pegou umas amostras, ó. Também. Ó. Pegou três amostrinhas. Vou dar de brinde para todo mundo. Vamos para a Lilian, para a minha mãe, para a tia Elza. Ah, esse daqui é da minha irmã. Da Grace. Aqui, amiga. Chegou. Ela pediu o blush. Esse foi o pêssego. Ela pediu, ó. E chegou. Estava disponível para ela lá. Mas chegou aqui, amiga. Está aqui comigo, amiga. Seu blush. Deixa eu abrir para ver. Eu posso abrir, né? Da Grace eu posso abrir, porque a Grace é minha irmã, né? Vamos ver a cor desse pêssego. Ai, que bonitinho. É bem suave, ó. Quase nada. Será que ela vai gostar? Será que ela é da minha cor? Ela que escolheu. Ela que escolheu. Ela também pediu um rímel, a Grace, ó. Pediu aquele Genius 5 em 1, que eu amo. Eu tenho um dele também. É um dos rímel das máscaras de cílios, que eu mais amo. Dá bom. É essa 5 em 1 da Genius. Dá bom. Mas é da minha irmã. Tem um batom aqui que eu não sei de quem que é. Rosa queimado. Ó, daquela linha que tem aquela embalagem linda, presteada, ó. Esse é o rosa queimado. Não lembro de quem que é, gente. Também temos aqui batom mate vermelhão. Ah, esse é meu. Inclusive, comprei dois. Pra fazer resenha pra vocês. Aquela linha nova, mate da Avon. Vocês pediram tanto pra eu gravar pra vocês. Comprei logo dois. Comprei o Avon, o pink e o vermelho. Ó. Comprei dois pra fazer resenha. Vou até deixar aqui na minha cestinha de resenhas. Esse daqui é da Bia. Aqui, Bia, seu batom. Nossa, Bia tava tão ansiosa nesse batom. Pronto, Bia. Chegou seu batom, amiga. A gente vai se encontrar essa semana. E já levo tudo dela. Tem coisinhas pra entregar aqui pra ela. Finalmente, glória ao meu santo senhor Jesus Cristo. O nosso pó banana, amiga. Chegou o nosso pó facial. Graças a Deus. Banana Ponder. HD, pó facial finalizador. Cara, tô muito ansiosa por dar isso daqui. Vou fazer uma make da Avon aqui. Usando finalmente esse nosso pó. Vou deixar aqui também nas caixinhas de resenhas. Esse daqui é meu também. Que é um gloss. Brilho labial, ó. Da Avon também. Não tava sem nenhum gloss da Avon. Gloss assim, né? Mais, né? E eu comprei esse rosinha. Que eu lembro que eu tinha um desse numa época. E eu amava usar ele. E aí eu comprei um rosinho, ó. Tá vendo que ele é um rosinho clarinho? Fica mais cor de boca, assim, sabe? Só dá um brilhinho na boca mesmo. Temos aqui também uma base matte real. Na cor castanho. Olha. Eu amo essa base. Você sabe que é uma das minhas bases preferidas da Avon. Eu acho que a Colortrend nunca acertou tanto num produto igual essa base. Que eu adoro. Essa daqui é o castanho. E também temos essa base. Que é minha essa base, tá? Que é minha dessa. Acabou. Eu comprei outra. Na cor mel escuro. Aquela base Avon, ó. A minha base dessa acabou completamente. Eu comprei a mostrinha, lembra? Acabou a mostrinha também. Aí eu comprei outra grande, ó. Que é a mel escuro. Eu adoro essa base. Ela se dá tão bem na minha pele, gente. Fica maravilhosa. Maravilhosa. Essa é minha. E por último, de produtos, comprei uma pulseira. Olha, gente. Não é uma vivara? Não é uma vivara. Mas é uma pulseira. Por que eu tô comprando essas bijuterias? Vocês me pediram pra estar postando mais comprinhas de bijuterias da dona Avon. Vou até abrir com vocês aqui. Pra gente poder ver como é que é. Ó. Vem bem embaladinho, ó. Vem com os dizeres aqui. O que é isso? Cuidados com sua bijuteria. Avisando os cuidados que tem que ter. Olha só. Ele vem assim, bem protegido. Ó. Aí vem nesse... Olha, gente. Que bonito. Né? Achei lindo. Achei lindo. Ó. Ele é meio... Não é dourado. Ele é meio... Como é que chama? Ah, esqueci o nome. Meu rose gold. Ele é meu rose gold. Ó. Tô abrindo aqui pra gente colocar no braço. Aí eu achei bonito, gente. Não achei de má qualidade, não. É bonita essa pulseira. Já quero outra. Olha. Não é de má qualidade. Eu comprei assim... Eu amo pulseiras, né? Eu uso bastante. Olha. Não é de má qualidade. Vem uma bolsinha. Vem um chocolate. Uma bolsinha. Um drink. E um pingentinho, ó. Lindo. Eu amei. Só que o meu braço quer muito fino, né? Tem que apertar bem assim, ó. Pronto. Olha que lindo. Vou ficar com ele. E acabou. De produtos, acabou. Aí veio revistas, ó. A nova campanha, finalmente, né? 14. Ó. Moda em casa. Muito legal. E a revista do... Dos negócios, tá? Não sei se tem lançamentos aqui nessa campanha nova. Não sei, não sei, não sei. Deixa eu ver aqui. Tem um perfume masculino, ó. De lançamento. Vistei mais algum aqui. Tem mais kits, né? Com o Dia dos Pais, pelo que eu tô vendo. É, gente. De lançamento, lançamento. Eu não tô achando, não. Mas se eu achar, eu vou postar lá no Instagram. Vou fazer uma geral na revista. Lá no Instagram. Pra gente poder ver juntas. Se acham. Tá com bastante promoções. Mas lançamento eu não tô achando, não. Ou eu não tô vendo direito. É esse o vídeo, minha vida. Vocês gostaram de mais uma abertura de caixa da Avon? Finalmente mudamos de campanha agora. Deus, não aguentava mais essa campanha 12. Se você gostou, não esquece do like do amor aí pra mim, amiga. Deixa o like lindo do amor. Se inscreve no canal pra gente continuar juntas. Temos muitas coisas da Dona Avon aqui pra gravar pra vocês. Então já se inscreve. Já fica por aqui. Vai no Instagram pra gente conversar por lá também. E é isso. Um beijo no coração lindo, maravilhoso e cheiroso. Que eu amo de paixão. E a gente se encontra amanhã. Seremos juntas de novo. Te espero, tá bom? Beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.